Música Bom dia Um pouquinho dessa tua chegada no clube e as tuas características Que o torcedor vai te conhecer também Como é que você chega já na questão física E esse início de pré-temporada Chegou feliz, né Acho que é uma oportunidade que eu queria muito E graças a Deus o Figueirense abriu as portas pra mim Então, estou muito feliz de estar aqui A característica é de chegar bastante mais à frente Eu acho que a gente gosta de sair bastante de trás Arramando a jogada e chegar na frente pra concluir a jogada Betinho, ao vivo aqui na CBN Diário Você já vem com uma experiência do Guarani Agora de novo, uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro Ano passado o Figueirense ficou distante da briga pelas posições de cima O que vai ser preciso fazer esse ano pra que o Figueira se aproxime desse objetivo Que é tão grande que é a obsessão do clube que é retornar na Série A Eu também passei por isso lá no Guarani Eu sei que como é difícil Então a gente começou muito bem a Série B E a gente deixou cair muito Acho que a gente não tinha um elenco suficiente pra terminar a Série B E acho que a gente perdeu muita gente também E hoje, aqui no Figueirense eu vi que o elenco é bastante forte Lá os jogadores chegaram com muita bagagem Então acho que isso vai dar certo se Deus quiser O que o torcedor do Figueirense que nos ouve pode esperar do Betinho? Acho que é bastante vontade A gente ligar Por isso que eu vim pra cá Foi o que eu mostrei no Guarani Muita vontade e determinação Então pode esperar muito isso de mim Primeiro ou segundo volante? Ah é Joguei lá das duas condições De primeiro e de segundo Pra mim tanto faz Um pouco da... Bom voando O clube O que você está sentindo no clube A respeito de opções Perspectivas Coisa grande pela frente O que você tem ouvido Desde que chegou A gente que ouvi Acho que todo mundo que chegou Ouviu aqui A gente precisa de coisa grande Acho que O ano que passou Acho que agora o Figueirense Não esteve brigando lá em cima Então Acho que O Figueirense precisa de brigar lá em cima E Quando eu cheguei aqui Acho que Foi o que eu ouvi Então É o que a gente Vai brigar Tchau Bom dia Bom dia Fala um pouco dessa tua chegada no clube Certamente cercada De expectativa também Do torcedor Como atleta já Conheci o Senado Nacional Passagem pela Internacional Fala um pouquinho dessa tua chegada no clube E a expectativa Que tem sido passado pra você Sobre os objetivos Da temporada A chegada foi muito boa Tô muito feliz aqui Fiquei muito feliz com a proposta Que eles me fizeram Eu joguei dois anos de Série A Mas Eu sei da importância que tem o Figueirense Pra subir E a gente chega com essa proposta Pra fazer o melhor Pra subir Pra Série A Depois do INTA Do Bahia A ideia do Figueirense É justamente Poder ter uma rodagem Poder jogar Adquirir experiência Essa é a tua ideia Essa é a minha ideia Eu passei pelo INTA Acho que joguei Trinta e poucas partidas Mas no Bahia Eu não joguei Acho que eu joguei sete partidas Eu acho E essa é a ideia De tentar rodar um pouquinho mais Jogar um pouquinho mais Pra depois retornar ao Internacional Com mais bagagem Quem é que tu já conhece Do Brio Clube? Cara O Eduardo Que jogava comigo Lá no Internacional Que eu me lembro só Mas assim Quase todos Eu já tinha ouvido falar Eu já tinha ouvido jogar Tu te descreves mais Como aquele Terceiro homem de meio Ou camisa 10 Como é que tu gostaria De dizer do teu jogo? Também Eu prefiro jogar Mais como Terceiro homem de meio campo Mas posso fazer também Pela beirada E como segundo atacante O Gustavo Figueirense é um clube Que geralmente joga Série A No Campeonato Brasileiro Passando uma dificuldade Ano passado Série B Acabou fazendo um campeonato Muito abaixo Certamente o campeonato abaixo Ano passado Vai trazer uma pressão Também pra esse ano Pra que a equipe Retorne pra Série A Mas vocês tem encarado Essa questão De até O clube Passando pra vocês A importância Do Figueirense Com a sua tradição Voltar pra Série A A gente sabe que o Figueirense Já tem uma pressão enorme Já ao normal Ainda mais Que o ano passado Foi meio difícil Mas a gente tem que esquecer O que foi o ano passado E focar nesse ano Que é fazer um bom Catarinense E pregar pra Subir pra Série A Como tem uma mudança Significativa no grupo De jogadores novos Como é o teu caso A importância De um período De pré-temporada Você vive nessa rotina De hotel Treino É importante Até pra conhecer O companheiro Muito Muito importante Acho que esse entrosamento Que a gente tem no hotel Tem no treinamento A gente vai Conquistar aqui Agora na pré-temporada Que vai levar Pro ano inteiro Isso é muito bom Isso é muito importante E a rapaziada Muito boa Já deu pra notar Que só uma mercada boa Gustavo Você disputou O campeonato da Ujo Tem dois Pratos favoritos Também jogou lá na Bahia Onde são dois times Que dominam Aqui no nosso estado A característica é diferente Você já deve saber Claro que o campeonato da tarde Tem sempre uns cinco grandes E aquela briga Muito grande pelo título Qual a tua expectativa Com relação ao estadual? Cara É muito boa Mas pra mim O Figueirense É o maior Acho que não tem Nenhum perto Do Figueirense E a gente vai Com tudo aí No Catarinense Pra fazer o melhor possível Falando do Catarinense Nesses confronto Que existem Em grandes rupas Com os clássicos Já começou a pensar No clássico Com o Havaí Já começou a pintar Isso na ideia Já estamos sentindo Isso ou ainda não? Ah um pouquinho A gente sempre Que chega no time No local A gente já sabe Quem é o rival A gente já tem Uma boa estreia Que é contra o Criciúma Também Mas a gente tem que Tem que ir passo a passo Pra fazer o melhor No campeonato Só um exemplo O que tu esperas Do teu ano Pessoalmente Individualmente Cara Eu quero jogar muito Jogar Muitas partidas Fazer bons jogos Pra ter uma sequência Mesmo que Que eu tive No primeiro ano Que eu tive no internacional Então bem-vindo de volta Nenhum Bom dia Bom dia Feliz né Que tá voltando O lugar onde eu fui formado Então Feliz de estar de volta O pessoal que sempre me ajudou Aqui no Me tornar um profissional Espero dar o meu melhor O melhor possível agora Nesse meu retorno Neto Você teve um bom passagens Aí Do Santo André O Inter de Lages O próprio Tubarão Que eu vou dentro Que ele tem que ter Qual Para Santa Catarina O que essas passagens Trazem de bagagem Para o Neto Com relação ao Neto Que saiu Do Figueirense Experiência né Experiência Tanto positiva Algumas negativas Mas tudo para o meu crescimento Então Volto mais experiente Um pouco mais de bagagem Um pouco mais de rodagem Em questão de jogos E volto preparado aí Para disputar o gol do Figueirense Junto com o Denis Com o Alisson Até com os outros ministros Que estão da base Também que acompanham A gente no profissional Já que é um Neto mais experiente Em relação àquele Que surgiu aqui Como é que você está vendo Nessa disputa Um goleiro Que ao menos Na teoria Chega para ser o titular Que é o Gaines Que vem É do São Paulo Como é que você vê Essa disputa Vejo que é bom Para o Figueirense Que é uma disputa sadia Os três goleiros Estão muito bem Então Vai ser uma disputa sadia E vai depender do Milton E do Peçanha E do Josebal Para decidir Quem que vai jogar Volpi Já tem o nome Já está no conhecimento A impressão do torcedor Pretende fazer Que nem for o primo Como é que está Essa expectativa toda Deixar o nome marcado também Claro Claro Seguir a linhagem da família Espero deixar Uma boa imagem Aqui como o meu primo Deixou Deixar com o sobrenome Volpi E sempre fique Bem servido de goleiro Conversou com ele Depois que acertou Converência Conversou sobre esse retorno Não entendi Conversou com o teu primo Sim Ele me mandou uma mensagem Me dando todo o apoio Tudo Então Mandar um abraço Para ele também Que ele seja feliz Lá também E eu aqui também Você conhece como um pouco Essa rivalidade local Aqui Múltiplássico Desde a época da base Mesmo já Figueirense Não tanto Em equipe profissional Como é que está a expectativa Para o Catarinense Tempo puto Já batendo a porta O Catarinense Eu acho que Figueirense é um favorito E nada melhor Que arrancar com o título O Figueirense é um favorito É um grande aqui Começar com o título Para dar confiança Para nós Jogadores Para a comissão E também Para o torcedor E para o clube Que é o mais importante O que move isso aí É títulos É as conquistas do clube O Neves Você teve de passar Por algumas situações Do futebol Que a gente sabe Que não são bacanas Que não são nem De futebol profissional E que esses episódios De alguma forma Geraram crescimento Para ti E por outro lado Está voltando a uma casa Que tu conhece Um ambiente profissional Ao momento de navegar Em águas tranquilas É o que aconteceu Foi Já passou Isso já foi tudo resolvido Então Foi uma página virada agora Agora eu estou dando Outro passo Uma nova história É um novo lugar Um lugar onde eu já conheço Então Vou escrever uma história Positiva aqui no Figueiredo E se o contrato É até o final Do Catarinense Depois de encerrar O teu vínculo Com o Tubarão Como é difícil? A princípio Foi feito um contrato Até o final Do Catarinense Então vai depender Agora de mim Mostrar para o professor Para que eu possa Continuar o resto Da temporada E motivado Para ser aqui na Série B Claro O que é isso? É um novo lugar onde eu já conheço É um novo lugar onde eu já conheço